Música Pessoal, como sabemos, nossos dias estão cada vez mais corridos, então por esse motivo eu sempre ensino vocês aqui receitas fáceis, receitas que você consegue fazer em poucos minutos e que você já pode utilizar. Foi assim já com o nosso sabão líquido de um minuto que eu fiz, vocês puderam constatar que em um pouquinho mais de um minuto você já faz esse sabão líquido, facilitou a vida de muita gente, porque antigamente fazia só com sabão ralado, hoje em dia vocês conseguem fazer um sabão líquido de boa qualidade e aí em um pouco mais de um minuto. Foi assim também com o nosso alvejante sem cloro, que você consegue fazer aí um pouquinho mais de um minuto, no máximo dois minutos e você pode utilizar na sequência. Então hoje não será diferente, depois de ter feito esses dois ótimos produtos aí que muita gente já está fazendo, então hoje eu vou trazer para vocês um tiramanchas em pó que você faz aí em um pouquinho mais de um minuto. Então eu peço para vocês verem por completo aí a receita até o final, que eu vou ensinar passo a passo como fazer esse tiramanchas aqui, sem cloro, em pó, em um pouquinho mais de um minuto. Ok? Pessoal, então esses aqui são os produtos que a gente vai utilizar para fazer o nosso tiramanchas em pó em um minuto. Então são só esses dois aqui, você não precisa mais do que isso para fazer esse super tiramanchas em pó. Então a gente vai precisar aqui um copo americano com sabão em pó. Eu optei em colocar no copo aqui para facilitar a vida de vocês aí, para ficar mais fácil de vocês ver a quantidade que eu estou utilizando. Então vai um copo americano. E aqui a gente vai utilizar uma colher de sopa de água oxigenada. Dê preferência em comprar água oxigenada volume 40. Caso vocês não encontrem aí, vocês podem adquirir a de 30 volumes, ok? Pessoal, então veja só como é rápido fazer esse tiramanchas em um minuto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar o nosso sabão em pó. Então você pega a colher de sopa, pega aí uma colher dele. E joga no recipiente. Na sequência, você vai pegar uma colher de sopa de água oxigenada. Só peço, pessoal, para quem ainda não é inscrito no canal, aí se inscreva, que toda semana eu estou passando novos vídeos. E acesse também o nosso site de fórmulas, sófórmulas.com. Então agora a gente mistura. Bom, então agora depois de misturado, basta apenas a gente adicionar o restante do sabão em pó. Vamos adicionar aos poucos aqui e mexer. Esse tiramanchas aqui, ele é muito bom para tirar aqueles amarelados da roupa ou aquela roupa mais antiga, aquela roupa mais velha que já está um pouco encardida. Esse tiramanchas aqui é muito bom também para tirar esse tipo de mancha, ok? Então aqui a gente já vai deixando ele praticamente em pó novamente. Então, para cada um copo americano de sabão em pó, você adiciona uma colher de sopa de água oxigenada a 40 volumes. Então aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui no becker para vocês verem como ele ficou. Ele praticamente modificou bem pouco a aparência dele, porém, ele ficou muito forte na questão de limpeza. Porque a gente fez aqui um excelente tiramanchas, bem parecido com esse tiramanchas aqui que eu já mostrei para vocês no começo. Esse daqui, então a mistura aqui basicamente já está pronta e você já pode utilizar o seu tiramanchas em pó de um minuto. Você pode ver que ele ficou muito bom, a aparência dele e o resultado também dele é bem satisfatório, ok? Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês aí, esses tempos atrás aí, eu fiz esse sabão aqui também, sabão líquido de um minuto. Ele é bem simples de ser feito, você faz aí um pouquinho mais de um minuto e já pode utilizar ele. Deixa eu colocar aqui no becker para mostrar para vocês a aparência dele, como ele ficou. Olha só que bonito. Então caso você queira ver como que faz esse sabão líquido aqui de um minuto, é só acessar aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, ok? Esses dias também eu fiz esse outro sabão líquido aqui, ele é um sabão líquido 3 em 1. Então a viscosidade dele também ficou muito boa, eu indico para vocês fazerem, ensino a casa de vocês. Além dele limpar, ele vai deixar um cheiro maravilhoso e vai amaciar ainda suas roupas, ok? Deixa eu colocar aqui nesse copo mesmo, só para mostrar a viscosidade para vocês, olha. Olha só que bonito. E o cheiro dele é muito bom também, eu indico para vocês fazerem esse sabão líquido aqui 3 em 1, ok? Então acho que era mais isso mesmo, não adianta enrolar muito vocês. Era só para mostrar como que faz aí o nosso tiramanchas em pó em um minuto. E vocês viram que é bem simples, bem fácil e você consegue fazer na sua casa, ok? Então eu peço a todos aí que compartilhem nossos vídeos aí nas redes sociais. Peço também para vocês acessarem o nosso site de fórmulas, sófórmulas.com. Lá tem várias fórmulas grátis, inclusive tem algumas apostilas também, caso vocês queiram. É só acessar o site, sófórmulas.com, ok? Então obrigado a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho